Glória a Deus, glória a Deus, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Tem alguém feliz aqui hoje? Sete pessoas, vai ser incrível, eu vou te dar mais uma chance porque vocês estão de casa nova, né, isso daí é boa noite e celebração para quem pagava aluguel, aleluia, aleluia, vou te dar mais uma chance, tem alguém feliz aqui nessa noite? Sacode quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, você está no lugar certo, do jeito que você está falando nem eu acreditei, sacode ele e fala, você está no lugar certo, na hora certa e do lado da pessoa certa, se prepara para aquilo que Jesus vai fazer na sua vida aqui hoje, aleluia, se é para Jesus, você pode aplaudir com vontade, glória a Deus, gente, que alegria poder estar aqui, ver a realização de um Deus de milagres que faz infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pode pedir, sonhar, imaginar, parabéns, pastor Alcir, pastora Gabriela, parabéns, que Deus habilite e continue usando vocês cada vez mais nesse novo tempo, nessa nova estação, que nunca falte óleo fresco sobre a cabeça de vocês e que vocês sejam resposta para a zona sul e para o Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar também todos os meus amigos, pastores que estão aqui, gente que eu amo, líderes de ministério, tantos irmãos queridos, já estou sabendo que tem gente aqui hoje da Lagoinha Zona Sul, da Lagoinha Caxias, estou sabendo também que tem gente da Lagoinha Barra, tadinhos, ouviram a mesma mensagem ontem, três cultos vão ouvir hoje de novo, a mesma. Deus está querendo falar com vocês mesmos sobre esse assunto, aleluia. Tem gente de Cabo Frio também? Lagoinha Cabo Frio, olha só. Lagoinha Niterói está aqui também. Mais alguma Lagoinha, não? Finalizando. Lagoinha Petrópolis, Lagoinha Itaboraí, você pode aplaudir a Jesus? Somos um corpo, uma igreja, uma família. Que coisa linda, gente. O tanto que eu estou feliz e honrado de estar aqui nessa noite é o tanto que eu estou nervoso. Eu não sei o que é mais difícil, pregar um dia depois da Gabriela Lopes ou um dia antes do pastor Filipe Valadão. Então, você está rindo porque não é você aqui, aleluia. Então ore por mim para que o Senhor derrame graça, amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Cronicas, capítulo 20. Esse vai ser o nosso texto de hoje. 2 Cronicas, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está esperando para ler no telão, grita, aleluia. Vocês são tudo igual mesmo, cara, em qualquer lugar. Ok, eu ia ler o versículo 1, mas vamos no 12, então. Vamos no 12. Depois a gente volta para o 1. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso. Será que tem mais alguém além de mim aqui nessa noite que fez uma oração parecida com essa? Que já viveu alguma coisa parecida com isso aqui? A irmã está ali assim, pastor, hoje, hoje. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. E se termina ali, irmão. Era derrota garantida. Mas tem uma vírgula que nos dá a vitória e diz. Mas os nossos olhos... Não tenho força, não sei o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Fecha seus olhos, vamos orar, pai. Nós te agradecemos porque estamos diante da sua santa, viva, infalível, poderosa e verdadeira palavra. Só ela pode trazer vida para as nossas vidas. Nessa hora, pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, fala com a gente. Nós não estamos aqui hoje para ouvir a voz de um homem. Nós precisamos ouvir a voz do seu doce e santo espírito. É no nome de Jesus que nós repreendemos agora todo sono, cansaço, preguiça, distração, frieza, incredulidade, toda apatia. Pai, todos os demônios que vêm para roubar as sementes da palavra. Nós damos uma ordem que batam em retirada agora em o nome de Jesus. E declaramos que o único espírito que tem liberdade para permanecer nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. Declaramos que essa já é a melhor segunda-feira das nossas vidas. Declaramos, ó Deus, uma noite de cura, de milagres, de renovo, vida, ânimo, fé. Uma noite de salvação e de novos começos. Deus, ensina-nos e ajuda-nos a lutar as nossas guerras com as armas certas, com as estratégias certas. Fala com a gente e que ninguém saia por aquelas portas do mesmo jeito que entrou. E que o teu nome seja exaltado, glorificado e conhecido acima de todo nome. Se você crer nisso, em nome de Jesus, você pode dizer amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus mais uma vez. Se o irmão do som, que eu não sei onde está, lá, puder me dar um pouquinho mais de retorno. Um pouquinho assim, generosamente, aleluia. Minha voz ficou ontem lá na igreja. Meus irmãos, eu sou apaixonado por esse texto. E eu me apaixonei ainda mais depois que voltei da guerra. Para quem não sabe, nós estávamos junto com o pastor Filipe, na caravana, em novos começos, lá em Israel. Fomos no ano passado em Israel. Fomos nesse ano. E vamos ano que vem em Israel. E você vai com a gente, em nome de Jesus. Estava tudo bem, uma viagem maravilhosa. Nós ficamos oito dias em Israel. E nos quatro primeiros dias, nós visitamos e passeamos pelo Mar da Galiléia. Um lugar onde Jesus fez tantos milagres. Onde 70% do seu ministério aconteceu ali. A gente foi no Monte Carmelo, onde Elias ora, o fogo de Deus, desce. Logo após isso, os profetas de Baal são mortos. A gente foi no Vale de Elá, onde Davi derruba Golias. Uma viagem maravilhosa. E para você que não sabe, Israel não é... Você não vai para turistar, você vai para peregrinar. Porque é uma viagem espiritual, é uma viagem sobrenatural. E de repente, cutuca quem está do seu lado e fala assim, cuidado com esses de repente. A gente recebe a notícia, então, de que Israel está em guerra. A primeira coisa que eu aprendi com a guerra, é que guerra não manda aviso prévio. Guerra não liga para dizer, olha, ano que vem eu vou chegar, viu? Guerra não manda WhatsApp dizendo, ó, semana que vem eu vou bater na porta. Mês que vem eu chego. Não, guerra não manda aviso prévio. Eu saí de uma guerra em Israel, hoje para vir para cá. Trânsito terrível. A zona oeste do Rio de Janeiro está em guerra. Mais de 30 ônibus foram incendiados. Até o início do dia não tinha nada. Tudo tranquilo, perfeito, maravilhoso. Eu cheguei aqui e falei com o pastor Filipe. Falei, ora por mim que eu não estou entendendo. Saí de uma guerra, entrei em outra aqui. Ele falou, mano, deve ser alguma coisa com você. Eu falei, traz um sal grosso. Faz algum... Sangue de Jesus tem poder. Guerra não manda aviso prévio. Elas acontecem. E foi o que aconteceu com Josafá. Agora, escuta o que eu vou te contar. Josafá não foi um mau rei. Josafá foi um dos melhores reis da Bíblia. Ele foi o sexto rei de Judá. Ele foi o sexto rei de onde, irmão? De Judá. Ele é da linhagem de Davi. Ele entra na genealogia de Jesus. A Bíblia vai dizer que Josafá fez o que era reto. O que era íntegro. O que era agradável aos olhos do Senhor. Josafá derruba altares e idólatras. Josafá reconstrói altares ao Deus de Israel. Josafá manda sacerdotes e levitas por todas as cidades do reino de Judá. Para ensinar o povo a palavra, os princípios, os mandamentos. Mesmo sendo um rei fiel e temente a Deus. A Bíblia vai dizer. Coloca para mim agora então o versículo 1. Olha o que acontece. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. A primeira coisa que eu quero te ensinar aqui hoje. Escute isso. Nem sempre todas as guerras que a gente enfrenta e que aparecem ao longo da nossa jornada na vida são fruto de pecado. Josafá é um homem íntegro. Pastor, ele viveu uma vida perfeita? Não. Ele faz uma aliança que não era para fazer. Vai para uma guerra com a cabo que não era para ir. E Deus o exorta. Mas acredite, Josafá não está enfrentando uma guerra por uma questão de desobediência e nem por rebeldia. Pastor, por quê? A primeira coisa que a gente pensa quando coisas ruins acontecem na nossa vida, o que é? Onde foi que eu errei? Qual o pecado que eu cometi? Onde foi que eu falei? Onde foi que eu falhei? Fala para quem está do seu lado assim. Nem sempre. As guerras que você enfrenta é por causa de um pecado que você cometeu. Fala para ele assim, você sabe por que coisas ruins acontecem na vida? Porque você está vivo. Segundo, eu vou te provar isso. A Bíblia vai dizer que Jonas está fugindo do propósito em desobediência. Ele entra num barco, começa a afundar e a Bíblia diz que vem uma tempestade. A tempestade que Jonas enfrenta é fruto da sua desobediência. Mas a Bíblia também vai dizer sobre uma tempestade que os discípulos, obedecendo a palavra que Jesus liberou, percebe? Não foi ideia dos discípulos, foi ideia de Jesus. Jesus vira e diz, olha, vamos para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. E no meio do caminho, o que é que acontece? Uma tempestade. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que na tempestade da desobediência, você é repreendido por ela. Na tempestade da obediência, você tem autoridade para se levantar e repreender o mar. Pastor, o que é que isso significa? Estar no centro da vontade de Deus não te livra de ventos contrários, mas te garante companhia eterna, porque você não estará sozinho em nenhuma situação desfavorável. Sacode esse crente que está do seu lado e diga para ele, se a vida fosse um mar de rosas, Deus não seria conhecido como Senhor dos Exércitos. A gente tem que parar de romantizar algumas coisas. Porque tem gente acreditando no Evangelho, aguinha com açúcar, romântico. Posso pegar? Um Jesus Hello Kitty, irmão. Um negócio meio estranho, que diz, venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Não, na minha Bíblia está escrito, venha e seja como eu, e serão odiados como eu fui. O cristianismo nunca foi marcado por facilidades, mas sempre por dor, sofrimento e martírio. Não tem tanto glória a Deus, não dá tanto ibope, não tem tanto aleluia. Pastor, por quê? Porque não está na moda pregar sobre isso, mas está na Bíblia. Segura, calma aí. Escuta o que eu vou te falar. Pastor, então você está querendo dizer o quê? Que na minha vida vai ter guerra? Vai. Pastor, então você está querendo dizer o quê? Que na minha vida vai ter batalha? Vai. Pastor, vai ter perrengue? Vai. Vai ter deserto? Vai. Vai ter luta? Vai. Posso te dar uma boa notícia? Mas nenhuma delas sem vitória, sem escape, sem milagre, sem resposta, sem cuidado de Deus. Pastor, por quê? Vai ter luta? Vai. Mas nenhuma delas sem vitória. Por quê? Porque o crente não luta rumo à vitória. O crente luta a partir da vitória. Porque a Bíblia diz que eu não vou vencer. A Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha como é que Deus se apresenta na Bíblia, irmão. Eu sou o Senhor dos... E aí tem gente achando que... Ah, pastor, sabe o que é? É porque eu vou sair da igreja porque eu me decepciono. Ei, a placa que está ali na porta é igreja. Ainda não é céu. Você não está na Disney. Não, pastor, porque eu vim para cá achando que ia ser diferente. A gente é diferente, mas não é perfeito. Você está num lugar feito de gente. Gente dá trabalho. Não, pastor, é porque ninguém me ligou. Pergunta. Você ligou para quem? Não, pastor, é porque passaram por mim e não falaram. E você falou com quantos? É bom que a igreja está tão socada que não tem como você ir embora sem olhar na cara. Aleluia. Sem dar um beijo, sem dar um abraço, sem liberar uma palavra profética. Sacode quem está do seu lado e fala para ele. Para de desculpa. A vida não é um mar de rosas. Vai ter luta sim. Mas fica firme porque Deus estará contigo em todas elas. Volta contexto para mim. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas. Percebe que não se levanta um só? Os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas. Coisa boa seria se os nossos problemas se levantassem um de cada vez. Sim ou não? Tem dia que é noite, irmão. Tem semana que você fala assim, não é possível. Deve ter uma foto minha com o outdoor lá no inferno. Porque eu sou o alvo. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Não estou aguentando. Parece que não se levanta um só não, pastor. Se fosse um só, eu estava feliz. Mas está se levantando de tudo quanto é lado. Mais alguém se identifica comigo aqui? Posso te dar uma boa notícia? Quando os seus inimigos precisam se unir para tentar te destruir. É porque até eles já enxergaram e reconheceram o seu valor e você ainda não. Você é tão grande em Deus que não se levanta só um. Você é tão grande em Deus que não se levanta só dois. Tem que se juntar um tanto para tentar te destruir. Aí Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, ei, fica tranquilo. Pode se levantar quantos demônios forem. Pode se levantar quantas perseguições forem. Porque a Bíblia nos garante que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando os seus inimigos começam a se unir para tentar te destruir. Essa é a garantia de que você está no caminho certo. Agora, olha o que o texto diz, versículo 2. Vamos para a Bíblia. Então informaram a Josafá. Um exército enorme vem contra ti, Edom. Do outro lado do mar morto. Um exército enorme. Já está em Azazón, Tamar e Sué, em Gedi. Versículo 3. Alarmado. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha para mim. Pastor, por que você está dizendo que vai ter luta? Por que você está dizendo que vai ter batalha? Porque eu creio no evangelho que Jesus pregou. E ele disse em João capítulo 16, versículo 33. Olha isso. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, dependendo do governo, dependendo da economia, dependendo do país ou do bairro que você mora, dependendo do emprego que você tem. Tem alguma condicional ali? Jesus está garantindo. Nesse mundo vocês terão aflições. E mais uma vez, se ali é um ponto final, a gente estava lascado e podia ir para casa. Fazer qualquer outra coisa. Assistir dorama. Posso abrir um parêntese na mensagem? Eu não aguento mais. A minha esposa, a pastora Ana Belas, começou a assistir dorama. Irmão, deve ter algum demônio naquelas coreanas. Alguma coisa que fica... Eu vou dormir e ela está assistindo dorama. Eu acordo e ela está assistindo dorama. Irmão, pensa num negócio que não tem emoção. Não tem adrenalina. Não tem, não tem. E é tudo igual. Mudo de seriado, é tudo igual. Aí a coreaninha vai beijar com a outra. Aí eu falo, ou vai ou não vai, coreaninha. Ou beija ou não beija. E tem vários níveis. O negócio é terrível. Tem o nível de quem só assiste. Tem o nível depois... É quase uma seita. O nível de quem quer ir nos restaurantes de comida coreana. Sinto que Deus começa a me usar nessa noite. Aí tem o terceiro nível. Que a gente começa a pesquisar a passagem para a Coreia. Eu quero fazer um alerta para a igreja do Senhor Jesus. A congregação da Lagoinha, Zona Sul. Se você é homem e a sua mulher ainda não começou a assistir dorama. Não deixe isso acontecer. Porque provavelmente é um caminho sem volta. Aleluia. Jesus coloca um ponto e uma vírgula. E ele vai dizer, olha, no mundo vocês terão aflições. Contudo. Todavia, entretanto. Tenham ânimo. Porque eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo, nós venceremos também. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Você pode dar uma glória a Deus no seu lugar? Pastor, ainda não estou convencido. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de? Grande alegria. Eu não sei porque agora não tem glória a Deus, não tem aleluia. Pastor, esse versículo aí eu não conhecia não. Estava escondido na minha Bíblia. Eu gosto mais da parte do Senhor. É o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem. Percebe? Mais uma vez que não é só uma. Por diversas provações. Três. Vamos lá. Pois vocês sabem que a prova da sua fé... Qual que é a estratégia do diabo nos dias de guerra? Colocar o nosso foco naquilo que está sendo provado. E não naquilo que está sendo produzido. A fé é aprovada? Sim. Mas o texto diz que a prova da sua fé produz. A prova da nossa fé produz. 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 Você vai tirar o seu foco da fé que estava sendo provada. E vai começar a agradecer a Deus. Por quê? Porque você está sendo alguém mais produtivo. Deus está produzindo coisas aí dentro que você nem sabia. Você está no meio dessa guerra que você está enfrentando. Mas está ficando mais maduro. Está ficando mais resiliente. Está ficando mais sábio. Está ficando mais paciente. Porque através dessa guerra o seu caráter está sendo forjado para ficar mais parecido com o caráter de Cristo. Versículo 4. Versículo 4. Vamos lá. E a perseverança deve ter ação completa. Afim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem que falte a vocês coisa alguma. Segundo Coríntios capítulo 4. Versículo 8. Vamos para a Bíblia. Pastor, é muito versículo. Eu não sei pregar outra coisa. De todos os lados nós somos pressionados. Posso te contar algo sobre pressão? Percebe mais uma vez que não é de um lado vem a pressão. De todos os lados nós somos pressionados. A minha sogra mora nos Estados Unidos há oito anos. E alguns anos atrás ela veio nos visitar e trouxe uma panela elétrica de presente para a Ana. Ela trouxe a panela bonita na caixa e tal. E a gente abriu e ficou todo feliz. E uau. E o que é isso? Caramba, moderna, diferente. E tinha um nome estranho lá. Tchê, caramba. Aí a gente, caramba, que loucura, sogrinha. E aí, como é que é ela? Gerrinho, essa panela é muito famosa nos Estados Unidos. Eu, ahn. E ela tem três opções para você programar. Falei, conte-me mais. Você pode colocar quatro horas, oito horas ou doze horas de preparo para o alimento. Eu chamei ela no canto e falei assim, sogrinha, deixa eu te falar uma coisa. É porque a conta de luz aqui no Brasil é um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Eu não ganho em dólar. Doze horas para preparar o negócio. E ela trouxe toda feliz e lá a gente só usa isso. Eu falei, mas por que tanto tempo? Ela falou, não, porque o cozimento lento preserva os nutrientes, a crocância, a saúde, com notas de não sei o quê. E a comida fica isso. Eu falei, ah, que benção, obrigado. Pergunta. Quantas vezes a Ana usou a panela? Quantas? Qual que é a panela que a Ana usa? Mas, gente, o que é isso? É todo mundo profeta, vidente, o que é? Ela usa a panela de? Por quê? Porque é mais? Percebe que a pressão que você está pedindo para Deus te livrar, na verdade, é a pressão que ele está usando para acelerar o seu processo. Aleluia. A pressão que você está vivendo é Deus dizendo, vou acelerar o processo para você chegar mais rápido do destino. Eu não estou pregando para a crente que tem uma vida mais ou menos. Eu estou pregando para a gente que pode ter entrado aqui hoje pensando em desistir, porque está sendo pressionado de todos os lados. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, fica firme, eu estou acelerando o processo para você chegar no seu destino. Pastor, por quê? Nós não somos daqueles que retrocedem, são destruídos. Nós somos daqueles que avançam. Aleluia. Sacode esse crente que está do seu lado e diga para ele, você não vai desistir. Você não vai olhar para trás. Você não está autorizado a parar. Segue firme. Avança. Porque Deus estará com você no meio dessa guerra. E aí o texto continua. De todos os lados nós somos pressionados, mas não. Pressionado sim, desanimado nunca. Ficamos perplexos, como Josafá ficou quando a notícia da guerra chega, mas não. Desesperados. Desesperados. Nove. Nove. Somos perseguidos. Mas não. Nunca sozinho. Porque ele fez uma promessa. Eis que estarei com vocês. Todos os dias da sua vida. Jamais te deixarei, diz o Senhor. Nunca te abandonarei. Abatidos. Pastor, você fica abatido. Você precisa me conhecer no dia que eu não estou pregando. O crente fica abatido, mas não destruído. Porque o abatimento é momentâneo. Tuca quem está do seu lado e deixa Deus te usar para a vida dele. Fala assim, ó. Você não é esse momento. E aí se você pular lá para o versículo 16. Tem um dos meus textos preferidos da Bíblia que diz. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar. Interiormente. Pastor, o que eu preciso fazer no dia que a guerra chega? Parar de olhar o que está acontecendo do lado de fora. Porque se do lado de fora tem desgaste. Do lado de dentro tem renovo. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e... Duas características do sofrimento do crente. É leve. E é momentâneo. Pastor, leve. Você não sabe o que eu estou vivendo. Da mesma forma que a Bíblia diz que... Deus não nos permitirá... Passar por tentação que a gente não consiga resistir. Da mesma maneira que Deus nunca nos mandará para uma missão e para um chamado que Ele já não tenha nos ungido e nos capacitado antes. Deus nunca nos mandará para uma guerra que a gente não tenha condição de vencê-la. O que Deus está dizendo é... Pode não estar tão leve e fácil hoje. Mas se a guerra chegou... É porque você dá conta. É leve e é... Momentâneo. Pastor, por quê? Não tem guerra que dure para sempre. Não tem sofrimento que seja até o final da vida. Aleluia. Não, não tem choro que dure uma vida inteira. Porque a minha Bíblia diz... Que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão... Percebe mais uma vez? A fé que é provada, produz. O sofrimento que chega também está produzindo. É isso que você tem que olhar. Está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos. Olha o que o Josafá fez, hein? Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois os exércitos enormes que são visíveis, eles são transitórios. As guerras que batem na porta são passageiras. Mas o que não se vê é eterno. Posso te dar uma boa notícia? Esse teste vai virar testemunho. As guerras que você está enfrentando hoje. Deus está... Aleluia, aleluia. Eu vim pregar para alguém. Eu vim pregar para alguém. Quando essa guerra terminar, Deus vai mudar a sua patente para te dizer... Agora você está habilitado para entrar no próximo nível. Deus vai usar as suas lágrimas para consolar outras pessoas. Quando a ferida for fechada, o ministério vai ser aberto. Deus vai te usar. Nos lugares onde você mais foi tentado, ferido e machucado. É Deus dizendo, eu vou dar propósito para as suas dores. Deus está pegando filhos no colo. Deus está levantando soldados que estavam abatidos. Pastor, por quê? Guerra cansa, guerra machuca. Deus está dizendo, Renan, nessa noite eu vim levantar os meus guerreiros. Eu vim levantar soldados feridos na zona sul. Eu vim levantar gente que não tinha mais força. O seu Deus é maior que essa guerra. O seu Deus é maior que essa guerra. O seu Deus é maior que essa guerra. E ele te diz, filho, traz à memória aquilo que te dá esperança. Te sustentei na pandemia. Te sustento hoje. Te sustento amanhã. A sua vida tem um dono. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto graça de Deus aqui. Deixa ele te tocar. Deixa ele te renovar. Pastor, que noite é essa? É noite de renovo do céu. É noite de renovo do céu. É noite de renovo do céu. Ei, Lagoinha, Zona Sul. Eu sei que o meu Redentor está vivo. E ele se levantará. Ai, meu favor. Escute isso. Nós dormimos na sexta-noite. Chegamos em Jerusalém. Sexta-noite. O último dia da festa dos tabernáculos. O mundo inteiro em Jerusalém comemorando. Tudo certo. No sábado de manhã a gente acorda. Porque eu te disse no início que guerra não manda aviso prévio. Fava tudo bem. A gente chega no restaurante do hotel para tomar o café da manhã. E então eles me falam assim. Olha. Só não pode sentar perto das janelas de vidro. Pelo menos foi isso que eu entendi em inglês. Mas como assim? Por que não? Parece que está tendo alguns ataques. Ah, meu irmão. Não sei como é que essa noite vai terminar não. Mas eu sinto graça de Deus fluindo sobre nós nesse lugar. Deus está renovando pessoas aqui nessa noite. Deus está renovando pessoas. Aleluia. Você achou que veio para a inauguração de uma igreja. Mal você sabia. Que era Deus te convidando para inaugurar uma nova estação na sua vida. Só não pode sentar perto da janela porque tem vidro, ok? A gente sentou no meio então. Estou tomando meu café da manhã. Sento para começar a tomar o café. Entram os funcionários do hotel gritando desesperados. No restaurante mandando a gente sair. Mandando a gente correr. Meu irmão, foi um dos momentos mais tensos da viagem. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que tinha que fazer e nem para onde ir. Já passou por situações assim? O que é isso, pastor Guerra? É o que o Josafá disse. Eu não tenho força. Eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos. Começou todo mundo a correr. Aquele desespero. Cadeira para um lado. E puxa e prato. E marido gritando mulher. E idosos na nossa caravana. E carrinho de bebê. Criança de colo. E corre e vai para onde. Não sabe onde é que é o bunker. Que ninguém sabia. Então a gente fica sabendo que Israel está em guerra. Sexta noite tudo bem. Sábado a guerra chega. Eu subo no quarto do hotel. E vejo a fumaça dos mísseis. Que foram enviados para interceptar os foguetes. Bem na janela do nosso quarto. E para quem não sabe a diferença. O mísseis você diz. Tem que cair nessa caneca. Ele cai. O foguete você lança e não tem direção. Por favor. Eu não estou falando aqui. De forma nenhuma política ideológica. Eu estou na verdade compartilhando a minha experiência do que eu vivi lá. E nós oramos pela paz de Israel. Oramos pela paz dos palestinos. E oramos para que Deus guarde todas as famílias inocentes. Quem pode crer nisso diga amém. Mas diferente de outras guerras. Israel não está lutando. Não é uma guerra de exército contra exército. Nação contra nação. Porque até na guerra tem regra. É a guerra de uma nação contra um grupo terrorista. A gente olhava na janela do quarto. E via o rastro. A fumaça dos mísseis. A gente tinha que dormir pronto. Porque se a sirene tocasse. Tinha que correr. Descer as escadas e ir para o bunker. E aí a orientação era. Olha. Um dorme e o outro fica acordado. Porque não pode correr o risco de dormir. Não ouvir a sirene ficar no quarto. Quem disse que eu consegui ficar acordado? A Ana falou. Amor, então vamos começar assim. Eu durmo primeiro. E aí você faz o primeiro turno. Depois você me chama. Eu claro. Eu falei. Jesus, você dormiu naquela tempestade. Me ajuda. Só que eu aprendi outra coisa na guerra. No meio da guerra o senso de gratidão aumenta. Porque eu nunca tinha acordado, Gabi e Cizinho. No meio de uma noite desesperado agradecendo a Deus porque estava vivo. Eu nunca tinha acordado colocando a mão do lado para saber se a minha esposa estava ali. E olhando para o teto para saber se ele ainda estava inteiro. E dando glória a Deus porque nenhuma bomba, nenhum ataque, nada me atingiu. Em dias de guerra a gratidão aumenta. Porque a gente para de olhar para aquilo que está faltando. E começa a agradecer por aquilo que está nos fartando. Agora escute. Eu cheguei para o nosso guia. A gente tinha dois guias. O Isaac e o Nelson. O Nelson está em Israel há mais de 30 anos. O Isaac há mais de 8 anos. Eu cheguei para o Isaac e falei assim. Mano, vem cá. Você é novo. Todos os dois já tinham servido o exército israelense. E eu falei para ele assim. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos com a gente para o Brasil, cara. Falei, você é novo, cara. Você é brasileiro, você é de Niterói, cara. Vamos com a gente. Eu não tenho dinheiro não. A gente faz uma vaquinha aqui, parcela, dá um jeito. Você vai com a gente. Ele disse para mim, não, pastor. Eu como? Ele não. Porque é isso que eles querem. E é como diz a Bíblia. Eu, hum, tomei. É como diz a Bíblia, pastor. Se te mostrares fraco no dia da angústia. Quão limitada será a sua força? Eu falei, ok, entendi. Pode ficar aí. Eu tenho um país e uma casa para voltar. Eles não. Dos 100% dos reservistas que foram convocados para a guerra de Israel, sabe quantos apareceram? 150%. Pastor, o que é isso? É Deus ensinando para a gente. Em dias de guerra não dá para fugir. Em dias de guerra não dá para ter medo. Em dias de guerra não dá para olhar para trás. Quando aquele guia me falou isso, sabe o que eu fiz? Na hora Deus me lembrou de Davi. Pastor, por quê? Golias tinha quase 3 metros de altura. Era um gigante, sim ou não? Então, por que em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Davi chamando Golias de gigante? Era gigante, sim ou não? Mas por que Davi não chama Golias de gigante? Aprende isso com o meu pastor Filipe. Porque é você que determina o tamanho dos seus desafios. Ué, pastor, Davi não chama Golias de gigante? Não. Porque Davi não olha para o tamanho daquilo que se levantou. Davi olha para o dedo. Porque Davi não diz gigante. Davi diz quem é esse incircunciso filisteu. E circuncisão na Bíblia fala de aliança. Davi não está olhando para o tamanho daquilo que se levantou. Davi está dizendo, quem é esse que não tem aliança com Deus? Para desafiar um exército e um povo que tem. Eu vim para liberar uma palavra profética sobre alguém. Esse divórcio não tem aliança com Deus. Você tem. Essa ansiedade não tem aliança com Deus. Você tem. Essa depressão não tem aliança com Deus. Você tem. Você tem. Essa enfermidade, essa doença, essa crise financeira. Não tem aliança com Deus. Mas Deus me trouxe aqui hoje só para te lembrar. Filho, filha. Eu tenho uma aliança com você. Cadê os aliançados? Cadê os aliançados? Cadê os aliançados? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Quando os israelitas viram o homem. Olha o que os israelitas, o exército de Israel, quando viu Golias fez. Todos fugiram cheios de medo. O Tuca, quem está do seu lado, diga para ele. Lá vem o Davizinho. Olha você chegando essa semana. Olha você chegando essa semana. Versículo 48. Versículo 48. Versículo 48. Isso, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi. Este lamentou. Este se vitimizou. Este rastejou, andou. Não, 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 não. Este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tudo aquilo que estava te fazendo fugir e correr de medo. Deus está dizendo. Todo espírito de medo. Toda covardia. Toda resistência no mundo espiritual. Está sendo jogada por terra agora. Por que, pastor? Você vai avançar. Você vai avançar. Deus está dizendo. Ei, aquilo que te fazia fugir. Comece a correr em direção à linha de batalha. Outra coisa que eu aprendi em Israel. Você sabe por que o Davizinho pega cinco pedras? Aí tem gente que pensa. Já sei, pastor. Porque se errasse na primeira, tinha a segunda. Tinha a terceira. Tinha a quarta. Ele pega cinco. Porque a Bíblia vai dizer que Golias tinha mais quatro irmãos. O que Davi está dizendo é. Eu estou preparado. Para esse gigante que se levantou. E para os próximos que ainda podem se levantar. A porção que Deus está liberando sobre a sua vida. Nesses dias de aniversário. De inauguração da Lagoinha Zona Sul. Deus está dizendo. Estou te habilitando. Te preparando. E te capacitando. Para esse que se levantou. E para os próximos que ainda podem se levantar. Se você crê nisso, você pode aplaudir Jesus no seu lugar. A primeira coisa que eu aprendi na guerra. É que se a vida fosse um mar de rosas. Deus não seria conhecido como o Senhor dos Exércitos. Sabe qual foi a segunda? E eu já caminho para o final. Controle. Ah, só uma irmã. Ah, sozinha tadinha. Depois eu faço o pix para ela. Eu combinei no início. Segunda coisa que eu aprendi na guerra. Fica tranquilo que só são três. Na verdade são oito. Mas eu não consegui pregar oito nem ontem na minha igreja. Então eu vou parar em três aqui hoje. E se os amados pastores me convidarem outro dia. Aleluia. Eu volto. Aqueles que já acabam a agenda. Né? Primeira. Controle as suas emoções. Ou então. Elas controlarão você. Cutuca quem está do seu lado e fala assim. Aquilo que você não domina. Tem domínio sobre a sua vida. Vamos voltar para Josafá. Olha o que diz o texto. Versículo 3. Alarmado. Isso. Está bem ali nas entrelinhas. No final do cinza dá para ver. Aleluia. Segunda crônicas 20. Versículo 3. Alarmado. Josafá decidiu consultar o Senhor. Como é que ele ficou aí, irmão? Alarmado foi a primeira reação. Aleluia. Em dias de guerra. A primeira não conta. Mas a segunda define. Ficou alarmado, sim ou não? Mas mesmo alarmado. Decidiu. Não sentiu. A guerra é vencida quando você para de se mover por aquilo que sente. E começa a se mover por aquilo que você decide. Tem alguém comigo ainda para dar um glória a Deus? Escuta. Josafá recebeu uma notícia. E a notícia deixou Josafá alarmado. Mas a Bíblia vai dizer. Que ele decidiu consultar o Senhor. Em dias de guerra. Você precisa aprender a controlar. As suas emoções. Porque não são as notícias que a gente recebe. Que determinam as realidades que a gente vive. Mas o que a gente faz com cada uma delas, sim. Fala para quem está do seu lado assim. O seu posicionamento. É mais importante. Do que as suas notícias. Pastor, como assim? Olha só. É melhor dar um passo de fé. Mesmo depois de sentir medo. Do que dar um passo de medo. Mesmo depois de dizer que tem fé. Repete ou passa. É melhor dar um passo de fé. Mesmo depois de sentir medo. Do que dar um passo de medo. Depois de dizer que tem fé. Pastor, você ficou com medo na guerra? Muito. Agora pergunta para quem estava lá. Se eu tinha medo. Pastor, o que você fez na guerra? Clamei. Fiz o que o Josafá foi fazer. Não tenho força. Não sei o que fazer. Mas os meus olhos se voltam para ti. Pastor, o pastor ficou com medo muito. Mas eu não podia demonstrar fraqueza. Pastor, sentiu medo? Sim. Mas eu abria a câmera da minha casa e vi o meu filho chorando. Eu olhava para o lado da cama e vi a minha esposa chorando. Na guerra, eu fui pregar. Preguei no sábado de guerra. Preguei no domingo. Preguei na segunda. Preguei na terça. Porque guerra é assim. A gente precisa receber. Mas Deus está dizendo, vou te usar para entregar. Na guerra, não derramei nenhuma lágrima. Mas quando cheguei no aeroporto. Na guerra eu fiquei bem. Quando cheguei, eu fiquei mal. Só que na guerra, minha esposa estava mal e eu estava bem. Quando eu cheguei, eu fiquei mal e ela ficou bem. Pastor, qual o nome disso? Casamento. Qual o nome disso, pastor? Casamento. Eu quero declarar e profetizar. O seu casamento será fortalecido no meio da guerra. Porque casamento é isso. Quando um desanima, o outro levanta. Quando um cai, o outro segura. Quando um não está bem, o outro está ali para sustentar. Deus está dizendo, ei, está na guerra. Não pense em separar. Deus vai fortalecer o seu casamento mesmo no meio da guerra. Aleluia. Eu vou caminhar para o final. Escute isso. Você sabe por que tem muita coisa que não acontece na nossa vida? Porque a gente é especialista em dominar o próximo. E ignorante em domínio próprio. Tem gente que é PHD em dominar o outro. Domina o próximo que é uma beleza. Mas é um analfabeto em domínio próprio. Pastor, o que tem que fazer no meio da guerra? Alarmado. Decidiu então consultar o Senhor. Pastor, por quê? Já dizia o nosso Davizinho. Salmo 56, versículo 3. Esse é um texto que vai te sustentar nos seus dias de guerra. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei. Pastor, mas o medo vai vir? É claro que vai. Mas medo não é ausência. Aleluia. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que tem que ser feito mesmo com medo. É esse texto que vai te sustentar nos próximos dias. Coloca na geladeira, coloca no banheiro, tatua na barriga, dá o seu jeito. Mas comece a declarar. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Pastor, por quê? Porque nos dias de guerra, uns confiam em carros. Outros confiam em cavalos. Tem gente que confia no dinheiro que tem. Tem gente que confia na economia, no network, no contato. Pastor, e a gente? Nós confiamos no Deus de toda a terra. No Rei de toda a glória. No Criador dos céus e da terra. Naquele que tem todos os dias da sua vida, na palma das suas mãos. Diga pra quem tá do seu lado assim, ó. Aprenda a governar a sua alma. Quem me dá mais dez minutos pra eu terminar essa mensagem? Mais dez minutos, vocês... Não? Ok. Escuta. Cadê os carismáticos aqui? Aula rápida. Carisma. Nós somos um espírito. Possuímos uma. E habitamos em um. Três voluntários aqui, rápido. Três voluntários. Rapidinho, rapidinho. Três. Diga pra quem tá do seu lado pra ele não esquecer mais disso. Fala assim, ó. Nós somos um espírito. Possuímos uma alma. E habitamos em um corpo. Fica aqui, ó. Um aqui, um no meio e outro ali. Isso. Espírito. Alma. E corpo. Pastor, o que é o espírito? É quem nós somos. E a Bíblia vai dizer que o espírito voltará a Deus. Pastor, o espírito grita? Sim. O espírito anseia. Porque a Bíblia diz que ele colocou dentro de nós o desejo, o anseio pela eternidade. Pastor, o que é o corpo? O corpo é a carcaça. É o pó. É a matéria. E a Bíblia diz que voltará à terra. Pastor, o que é a alma? Diga pra quem tá do seu lado assim, ó. A alma é a Maria. Vai com as outras. Amém. Porque se o seu espírito estiver fortalecido, sabe o que a sua alma faz? Ela se rende ao domínio do espírito. Mas se o seu corpo estiver fortalecido, se a sua carne estiver gritando, a sua alma se rende ao domínio da sua carne. Volta pra cá, alma. Pastor, e quem ganha essa guerra? Quem estiver melhor alimentado. E por favor, não ache que Bíblia é só no domingo? Eu volto outro dia. Pastor, o que é a alma? A alma é o cerne da nossa psique. O centro da nossa razão, das nossas emoções. Aqui estão os nossos desejos. Aqui estão as nossas vontades. Aqui estão os nossos sentimentos. Aqui estão as nossas emoções. Mas posso te contar um segredo da alma? Ela quer governar o tempo inteiro. Nunca se viu uma geração tão almática como a nossa. A gente define as coisas como boa ou ruim por aquilo que a gente sente. E às vezes o culto é maravilhoso, mas a gente sai falando mal porque não sentiu nada. Porque é uma geração almática. E a indústria já entendeu tanto isso, que hoje as grandes marcas não vendem mais produto. Elas vendem experiência. Agora, escute o que eu vou te dizer. A alma é feroz. A alma é selvagem. Pastor, o que eu tenho que fazer? Aprender a domesticá-la. Porque se você não governar a sua alma, ela vai governar você. E aí no dia que você acordar um pouquinho mais triste, você não vem para o culto. Posso te contar uma coisa? Acordar triste é inevitável. Dormir desse jeito é uma opção. A alma quer assumir o controle. A alma quer ditar o ritmo. A alma quer pegar as rédeas da sua vida. Ela quer o tempo inteiro dominar e governar sobre nós. Pastor, o que a gente tem que fazer? Obrigado, meus lindos. Você pode aplaudir a Jesus por esses voluntários maravilhosos. Pastor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a governar a nossa alma. Como? Vamos para a Bíblia. Salmo, capítulo 42, versículo 5. Olha Davi conversando com a alma dele. A gente tem um problema, irmão. A gente conversa com todo mundo. Olha Davi. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Davi está querendo saber. Davi está questionando, indagando. Davi está querendo saber. Me responde. Ó alma. Está assim triste por quê? Em outras palavras. Tem motivo para estar assim? Aí ele faz uma segunda pergunta. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? A gente tem que aprender com Davi a olhar para o lado de dentro. Virar para a alma e dizer. Ei, 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 ei. Está nervosinha assim por quê? Tem motivo para estar tão ansiosa desse jeito? Ei, alma. Por que você está tão preocupada como se algum dia Deus já tivesse falhado? Ele nunca falhou. E nunca deixou de cumprir uma palavra que ele liberou. Alma. Davi primeiro pergunta. Segundo pergunta. Depois ele dá uma voz de comando. Ponha a sua esperança em Deus. Aprenda a dar voz de comando para a sua alma. Aprenda a governar a sua alma. Salmo 116, versículo 7. Ele vai dizer. Retorne ao seu descanso, homem e alma. Se está mandando retornar. É porque. É para voltar de um lugar onde já estava. Ele não diz vá para um lugar de descanso. Ele diz retorne. A pergunta é. Ó alma. Saiu do lugar de descanso por quê? Senta lá, Cláudia. Volta para lá, minha filha. Por que, pastor? Ele dá a resposta. Retorne ao seu descanso, homem e alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Ei, Lagoinha, Zona Sul. Crente não se move pelo que sente. Crente vive por aquilo que crê. Eu quero declarar que Deus está liberando sobre você. Estabilidade emocional mesmo no meio dessa guerra. Não, você não vai surtar. Não, Deus está dizendo. Ei, você vai aprender a governar a sua alma. E ser movido pelo Espírito. Terceiro e último lugar. Grita para quem está do seu lado assim, ó. Sempre haverá. Sempre haverá. Um lugar seguro. Um lugar seguro. Um amém, um aleluia. Vou embora, hein. Sempre haverá. Um lugar seguro. Sabe o que eu conheci na guerra? Um negócio chamado bunker. Não indico para ninguém, tá? Israel, que é um país pequeno. Menor do que o estado do Sergipe. Tem um milhão e meio de bunkers. É bunker para tudo quanto é lado. Pastor, o que é um bunker? É um lugar fortificado. Olha o que que Josafá vai fazer no meio da guerra. Olha lá. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Versículo 3. Versículo 3. Desculpa. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um. Foi orar e jejuar. Pastor, qual é o lugar seguro do crente? Oração e jejum. Ai, pastor, mas eu ouvi, porque está na moda os 57 passos, as 98 conselhos e códigos para... Não, 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 não. Crente não luta a guerra de outro jeito, se não pelo jejum, pela oração e pela palavra. Estratégia de crente para a guerra é oração, jejum, palavra e adoração. Josafá encontrou um lugar seguro. Agora, olha o 4. Versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo. O que o povo fez? Em dias de guerra não é para ficar isolado. Quanto mais difícil tiver a sua batalha, por favor, não se isole. Porque a maior estratégia do inferno é isolar crentes em dias de guerra. Porque um crente isolado no dia da guerra é uma presa fácil. A gente fica vulnerável. Um crente isolado no meio da guerra, ele cai, ele erra, ele para, ele desanima. Ele desiste. Olha o que Josafá fez. Reuniu-se, pois. É por isso que quando as guerras começam a aumentar, a primeira coisa que o diabo quer fazer é te tirar daquele GC. Porque ele sabe que existe cura no lugar da comunhão. Ele sabe que no meio da congregação e da igreja você é fortalecido. Pastor, o que a gente veio fazer aqui nessa noite? Ah, meu lindo. A gente veio guerrear. O que a gente veio fazer? Reuniu-se, pois, o povo vindo de Caxias, da Zona Sul, de Petrópolis, de Niterói, da Barra da Tijuca, de Cabo Frio, de todo o Rio de Janeiro. Para buscar a ajuda do Senhor. Eu sinto Deus aqui. Sacode quem está do seu lado e diga para ele, você está numa noite profética. Você está numa noite profética. Não, não é qualquer noite, não é mais uma noite. Você está reunido com o povo de Deus, buscando o favor que vem do alto para vencer as suas guerras. E eu termino. Obrigado. Para onde você vai quando o problema vem? Porque você corre para quem você confia. Quando a guerra chega, você corre para o trono da graça ou para o telefone? Você olha para o céu de onde vem o nosso socorro ou vai para as redes sociais? Você pesquisa a resposta no Google ou na Palavra? Você corre atrás da opinião de homens ou da opinião de Deus? Gabriel, eu esqueci de contar o tema da mensagem no início, mas vou falar no final. O tema da mensagem de hoje é... Assim que luto minhas guerras. Vamos cantar essa? Escuta isso aqui, ó. Enquanto o Gabriel se prepara ali para a gente poder adorar Jesus junto. Quando a sirene tocava, a gente tinha que correr para o bunker. Porque o bunker é um lugar seguro. Eram quatro, três ou quatro níveis abaixo do solo. Com paredes fortificadas. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui pesquisar um pouco mais para entender o significado de bunker. E eu vou começar a ler. São três definições e eu creio que os mais pentecostais já vão entendendo o mistério. Pastor, o que é um bunker? Estrutura fortificada. Parcial ou totalmente subterrânea. Construída para proteger aqueles que se abrigam de projetos de guerra. Segunda definição. Abrigos blindados e protegidos. Para resistir ataques. Terceira definição. Terceira definição. Esconderijo subterrâneo que contém tudo que alguém precisa para sobreviver. Em Lagoinha, Zona Sul. Pelo amor de Deus. Como diz meu amigo Eliel Lima, você não dá um glória a Deus agora, você está morto há uns três dias e ainda não sabe. À medida que você receber essa palavra profética, você fica de pé, você se expressa, você dá um glória a Deus, você pula em cima, você faz alguma coisa. Eu encontrei um bunker na Bíblia. Eu vou repetir. Eu encontrei um bunker na Bíblia. Está onde, pastor? Está lá no Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra Todo-Poderoso. Ele pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle sempre será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Nem a praga que devasta o meio-dia. Ei, Lagoinha, Zona Sul, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Levanta a sua mão que tem mais. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará a sua pena, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade eu estarei com Ele, vou livrá-Lo e cumpri-Lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação.